Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimento a Sra. Presidente, os meus colegas e também os representantes das várias associações e plataformas que estão connosco hoje. Deixem-me dizer-vos, aproveitando o nosso tempo, que valeu a pena ouvir-vos e até muito mais do que perguntas, eu tenho desafios para vos lançar, mas deixem-me enquadrar um pouco aquilo em que nós estamos todos envolvidos, todos. Primeiro, este diploma teve dezenas e dezenas de contributos. Em 10 anos de Parlamento eu nunca estive num processo legislativo tão participado. Isto tem que nos fazer pensar. Sr. Deputado, já teve? Está aqui há 30 anos e eu já estou há 10. O que acontece? Este processo tão participado é altamente positivo na nossa opinião. Primeiro, é sinal de uma democracia madura. Segundo, é sinal de uma democracia altamente participada e, portanto, para nós é muito importante termos cá, nós não temos de ter receio dos contributos que venham das entidades a quem nos dirigimos. Nós temos um trabalho complexo pela frente e feito, deixem-me dizer, até porque estamos num órgão, além do legislativo, um órgão político, o Governo demorou dois anos a trazer cá o documento e agora nós temos que andar a correr muito para cumprir os prazos. Alguém andou mal. O Governo já agora deixa essa pergunta se, além de preguiçoso, ao menos foi surdo. Ou seja, no processo de construção desta lei, eu gostava de saber se foram chamados, se foram ouvidos e se as vossas propostas foram contempladas. É uma pergunta interessante de fazer. Nós, em relação a este documento, também temos de perceber que nós não partimos do zero. Nós temos já leis que, aliás, foram já aqui hoje comentadas como leis que não estão ou sem cumpridas e, além de mais, estamos a transpôr uma diretiva que, por ser atrasada, tem desde logo o defeito de não acompanhar a enorme dinâmica deste setor. E, portanto, temos aqui esse problema acrescido. Mas temos de perceber que nós partimos de alguma coisa, nomeadamente da realidade europeia. Nós percebemos que este documento, em relação ao qual o PSD não tem assim um especial entusiasmo, achamos que é um bocado minimalista, e partilhamos convosco o conjunto de preocupações. Eu compreendo mesmo que estejam preocupados com a falta de clareza de conceitos e a falta de clareza de objetivos, porque nós sabemos que, quando não é claro, já sabemos para quem é que vai correr mal. É para os pequenos, não é para os grandes. Nós entendemos que digam que nós preferimos a taxa porque números são números e, indiretamente, é uma coisa mais complicada. Nós percebemos que os grandes operadores são altamente criativos, no bom e no mau sentido, na alocação do seu investimento e poderão, no fim do dia, perverter aquilo que era o esforço original que nós fazemos. Nós percebemos que, se não houver uma definição muito clara dos destinatários, nós vamos ter operadores a trabalhar abaixo do radar e, portanto, numa situação de grande injustiça, se não mesmo de concorrença desleal. Mas também percebemos, e já li sobre isso algumas coisas, que há operadores pela sua natureza ou são objeto de um tratamento diferenciado ou, de facto, também nós estamos a comprometer aquilo que possa ser o futuro setor e o aparecimento aos operadores. Claro que os grandes, aquilo que chamaram aqui os operadores produtores, eles são uma ameaça ou também são uma oportunidade. E parece-me que dizem, são uma oportunidade se, se vão ser claros e é melhor definir muito bem os conceitos. E talvez o primeiro desafio que nos deixava era mesmo esse, que era em relação a um conjunto de noções, de conceitos, de palavras que a questão, que carecem de melhor esclarecimento ou, em alguns casos, até de atualização, que nos pudessem ajudar a fazer-nos chegar o seguinte. Há quatro coisas que estão aqui que não estão bem explicadas e isto vai dar problema de interpretação. E se nos quiserem ajudar com isso, para nós seria ótimo. Outra coisa que nos preocupa muito é a execução desta lei. Perdão, o cumprimento da lei. Porquê? Porque pior do que ter a situação má que nós temos é ter uma lei que fiz está tudo bem e não estando. E se não é pior, é chegar ao fim, fazermos uma lei que nos dá uma enorme alegria e percebermos que dentro de pouco tempo ela nos dá-se a cumprida. E, portanto, isto é um simulacro de uma vantagem. Em relação ao ICA, como em relação à ERC, a ANACOM ainda me preocupa mais, preocupa-nos até que ponto é que eles estão verdadeiramente capazes de cumprir as obrigações que deste diploma decorrem para eles. Aliás, o próprio Presidente do ICA, e nós aguardamos com alguma expectativa à vida da ERC, o próprio Presidente do ICA manifestou aqui algumas preocupações, além da preocupação da pouco debate prévio sobre este tema, manifestou algumas preocupações sobre este tema. Compreendam também, por favor, o seguinte, é que o nosso trabalho fica mais complexo porque se nós estivéssemos a construir este documento só com os senhores, mesmo assim não havia unanimidade. Imaginem ouvir todos os players, porque nós estamos a ouvir todos os players. Nós temos mais de 40 contributos, até o Walt Disney nos quis dar um contributo e alguns canais mais arrojados. E, portanto, nós estamos aqui a olhar para todos os contributos que vêm de todos os lados, nomeadamente a própria Netflix ou da Google ou de outros. E, portanto, a nossa função não é exatamente igual à vossa função, mas muitos nos podem ajudar a clarificar a lei. Nós temos de fazer opções políticas, mas a falta de clarificação não ajuda ninguém. E, portanto, o desafio que vos deixo é exatamente esse, a clarificação daquilo que não esteja na vossa opinião atual ou claro e que vai dar problema. E, por outro lado, uma questão também já foi colocada, que é a definição do que é alícito, é alícito, qual é o tipo de conteúdo que é aceitável e não aceitável e a quem é que compete a fiscalização ou a responsabilidade por isso. É o operador ou é o produtor? Que é uma questão que já foi colocada e nós estamos a saber qual é a vossa posição sobre esse tema e, especialmente, como é que depois este controle efetivo pode ser feito. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Será que é possível esclarecer um bocadinho melhor este último desafio? Há os conteúdos lícitos ou ilícitos ou aqueles que há um conjunto de princípios que se pretende defender, nomeadamente o problema da violência, o problema das crianças, etc. A violação deste tipo de princípios, depois é imputável a quem? É a quem produz ou a quem reproduz? Ao operador ou ao produtor? Pode ser assacado ao operador a responsabilidade porque o conteúdo que ele produziu era um conteúdo que não era aceitável do ponto de vista da lei? A quem é que compete isto? Já nem falo da fiscalização, que é o tal segundo problema que nós achamos que existe. Muito obrigado mais uma vez pela vossa participação.